O Kimi e o Logan estão escondidos debaixo da minha cama aqui em casa. A forma mais fácil de trazê-los pra cá é essa. Chacoalhe um pouquinho, espé... Opa! Já tem gato esperto aqui. Vem! Pode vir. Não estou enganando você. É o jeito mais fácil de trazer os gatos pra cá. O que vocês estão cheirando? Plástico, cara? O Logan come plástico, meu. Eu vou mostrar pra vocês como a gente gosta de dar treats, que são esses biscoitinhos para os gatos. E a gente comprou uma ração nova pra eles porque o Logan basicamente teve alta. Ele tem o problema da alergia dele, mas que finalmente foi curado. Ele está bem bonito, inclusive, sem as feridas. Então vamos ver, ó. Kimi, você fica de pé pra gente? Obrigado. Come, cara. Logan, você fica de pé? Por favor? Isso. Pra cá. O pessoal quer te ver, né? Come, Logan. Aí. Kimi, fica de pé pro pessoal. O Kimi é tão esfomeado. E mais um. E mais um. Logan, fica de pé pro pessoal ali, ó. Isso. Derrubou. Sou bonitão. Dois pra cada, por enquanto, tá bom. Não, Kimi. Não é agora, não, cara. Já quer mais, meu? Oi, Logan. Essa é uma forma prática de trazer os gatos pra cá. A gente comprou uma ração nova pra eles, porque eles finalmente vão poder comer comida mais gostosa. Eles tinham que comer comida cheia de restrições. Vamos ver o que eles acham. Espero que eles gostem. Eles nunca comeram essa ração antes. Tá gostoso, Kimi? O Kimi é uma alma gorda. Nunca vi. Derrubei. Aqui, ó. Cara, você é a estrela do vídeo, mano. Aparece direito na câmera. Parece que não tem noção das coisas, velho. Tem que ter mais noção de filmagem, né? Eu acho que o Kimi gostou. O Logan gostou. Apesar dele ter algum problema pra mastigar, né? Que ele adora ficar derrubando as coisas da boca. Kimi, come e vem. De vez em quando eu brinco com eles de caçar comida. Eu jogo as pedrinhas de ração, a ração, e eles saem caçando. É bem bonitinho. Kimi derrubou a comida, mas foi e comeu direito. Beleza, acho que eles gostaram da comida nova, então... A gente comprou também comida molhada, que é importante pros gatos. Principalmente gato macho, porque gato macho pode ter problema nos rins, né? Uhum. Então é bom eles comerem a comida molhada, não apenas a comida seca, que é essa aqui. O Kimi tá querendo cheirar as coisas. Cheira aí, ó. O pessoal quer ver vocês? Mas essa a gente não vai abrir agora. Vai lá, Kimi. Vai, neném. Mas é isso, pessoal. Eu quis fazer um videozinho rápido dos gatos pra vocês, que eu sei que vocês gostam de vê-los. Vou mostrar o Logan pra vocês. Espera. Calma, Logan. Uh! Vamos lá. Segurar aqui e não machuca o gato, tá? O Logan... Olha pra câmera, Logan, direitinho, ó. Ó como ele tá bonitão. Sem cone, sem feridas. Antes que alguém pergunte, o Logan, ele teve uma alergia e foi, assim, extremamente difícil descobrir a quê? O que causou a alergia dele? A gente ficou aí uns seis meses cuidando dessa alergia. Ele tomou desde vacinas até comprimidos de esteroide e, graças a Deus, há uma semana ele tomou uma dose que foi, assim, crucial. Ele sarou por completo. Então, por conta disso também, a veterinária já deixou eles comerem comida mais... Mais saborosas. Negra. Vai, Kimi. Mais um com vocês, chega, véi. Beleza, galera. Tchau, gente. Um beijinho. Parece-me delicioso. Hum! Eu não acredito que você fez isso. E eu como mais, inclusive. Me dá um beijo, meu amor. Na boca. Depois.